A simples humilde está chegando com força, vem salvando o seu sucesso, em busca do seu... FABIO LOVE! FABIO LOVE, mais um ponte com o impossível. FABIO LOVE, mais um ponte com o impossível. FABIO LOVE, mais um ponte com o impossível. Música A CIDADE NO BRASIL 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 E que eu peço eu, e que eu peço eu Hoje chora se humilhar, porém te humilhar E o homem não vai voltar, e o homem não vai voltar Hoje chora se humilhar, porém te humilhar Levando o mar, a risera, e vigiei sua vida Sinto de além, eu vim estar acompanhada Um beijão na outra boca, foi aí que vi Que não sintam mais nada Desperse, lamento É a terceira vez que vejo seus sonhos inovados Desperse, lamento É a terceira vez que vejo seus sonhos inovados Um beijão na outra boca, foi aí que não se incomodar Tchau, tchau. Tu liga e começa a sair Viratela, só sai saltar e deixa o volante A tarde está de ser trabalhando o volante Com o som do carro, o sol toca em tirela Para de filmar o anel e viratela Só sai saltar e deixa o volante A tarde está de ser trabalhando o volante Chorando, passando, é coisa que esquecer A mochila que me deu devolver A luz da barra, o sol toca em tirela Para de filmar o anel e viratela Só sai saltar e deixa o volante A tarde está de ser trabalhando o volante Com o som do carro, o sol toca em tirela Para de filmar o anel e viratela O anel e viratela O anel e viratela O anel e viratela O sol toca em tirela 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 O anel e viratela O sol toca em tirela O sol toca em tirela O sol toca em tirela Olha, molequeалось jon som do céu Cada um do seu lado é para a salvação Quem tá me agraçando E conversando com o pecado Hoje eu vou ver com o teu filho E eu estou 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 com o teu filho Só nessa imagem Corações magoados Já foi tudo a que E fazendo enquanto aqui E nada atrás Eu estou com o teu filho E eu estou com o teu filho E eu estou com o teu filho Pegurados, apaixonados O que vem pra tu separar Reprévio pra mim, eu sei O que vem pra tu separar O que vem pra tu separar Não vai ser o que eu te explicar Você não vai querer O ideal de ti não quero estar aqui Por mais saber se não for Primeiro por você Que colocou na pessoa e nossa relação Primeiro por você Que não soubera, uma decepção Que eu amei, é constatação Joguei pra falar esse amor Que essa verdade é seu amigo Primeiro, joguei pra falar Por mais que eu tente te explicar Você não vai querer entender O real motivo dela estar aqui Nessa mesa e não você Primeiro foi você Tô bem melhor Joguei pra fora esse amor Você quer saber como eu estou Bem melhor que ontem Por favor, não vem jogar o seu charminho Nem fazer seu barquinho Tô bem melhor Sozinho Sozinho Tô bem melhor 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 Joguei pra fora esse amor, se quer saber como eu estou Bem melhor que ontem, por favor, não vem jogar o seu charminho Nem fazer seu barquinho, tô bem melhor sozinho Primeiro foi você que colocou outra pessoa em nossa relação Primeiro foi você que tornou que era lindo uma decepção Joguei Joguei pra fora esse amor, se quer saber como eu estou Bem melhor que ontem, por favor, não vem jogar o seu charminho Nem fazer seu barquinho Tô bem melhor Joguei pra fora esse amor, se quer saber como eu estou Bem melhor que ontem, por favor, não vem jogar o seu charminho Nem fazer seu barquinho Tô bem melhor Joguei pra fora esse amor, se quer saber como eu estou Bem melhor que ontem, por favor, não vem jogar o seu charminho Nem fazer seu barquinho Tô bem melhor Sozinho Só que não Só que não É uma situação muito difícil em nosso município Pandemia Depois do ano cheio E hoje a gente está aqui com uma cidade bonita Chega de gente alegre e carinhosa E aí 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 E aí